E aí pessoal, esse aqui é um lugar bem bacana, vocês estão vendo ali é o Portão de Brandenburg Agora eu vou levar vocês para verem o lugar aqui do lado, que é bem bacana também É estranho, as pessoas ficam olhando para mim como se fosse um ET só por causa da varinha aqui da GoPro Mas, tudo bem, ninguém me conhece aqui mesmo Bom, eu já estou vendo ele, é um negócio gigante, vou mostrar um pouquinho para vocês também, lá vai Esse daqui é o Heistag, na verdade isso aqui é a lateral dele, a frente dele é ali Vou levar lá Espero que não faça de pedestre Espero que não faça de pedestre E aí 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 o tamanho dele, mas pra ter noção, olha o tamanho desses bloquinhos de, olha a grossura disso daqui, isso no prédio inteiro, é bem grande, bem frio também. O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Aqui é a frente dele, onde tem um museu de containers que mostra algumas coisas sobre ele E do outro lado da rua tem a entrada para turistas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui dentro não pode filmar, não sei porquê E aqui é ele, a frente da criança Hoje aqui é o parlamento alemão Onde eles se reúnem para discutir as coisas do país, igual fazem em Brasília Só que um pouco mais sério, é claro Vou vindo aqui para o meio e vou finalizar o vídeo já Está começando a chover aqui Isso não é muito bom Então, até a próxima